Quando eu vi no Good Morning America hoje de manhã, aliás no CBS This Morning, eu fiquei chocado quando eu vi. E todos os principais repórteres de todas as emissoras da Fox News, da CBS, da ABC, da NBC, da MSNBC, todos eles, CNN, repercutindo esse caso que aconteceu em Nova York. Você sabe que as pessoas podem ir para os parques, você sabe que as pessoas podem andar na rua, mas os parques têm suas regras além de regras de pandemia. Que é, principalmente, se você vai passear com o seu cachorro, num lugar que tem um monte de gente, você tem que deixar o seu cachorro na coleira. Eu sei que está sem legenda, mas não precisa nem de legenda para você entender isso daí. Eu vou rodar o vídeo para vocês e depois eu vou voltar e vou falar. Então acompanhe, você não precisa nem que eu desenhe, você não precisa nem saber inglês nesse caso. Claro, se eu soubesse inglês, você ia te ajudar muito, né? Mas presta bem atenção. Vou rodar e daqui a pouco eu vou falar para você o que aconteceu nessa história. Veja só o que aconteceu. Pode rodar, Lucas, vamos lá. Não desculpear para você. Peça, não desculpear para você. Vamos dizer que cria a warten. Talasse, qualquer coisa que ž algunaDО você gosta de. Por que quatre, meus amores. Por favor. Não desculpear para você. Por favor, não desculpear para você. Não desculpe�e para você. Então desculpear para você. Por favor, les deutschen. Muitos famosos os sacos. Please, please call the cops. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African-American man threatening my life. Please tell them whatever you like. Excuse me? I'm sorry, I'm in the ramble, and there's a man, African-American, who's a vice-government. He's recording me and threatening me and my dog. There is an African-American man, I'm in the ramble, he's recording me and threatening myself and my dog. I'm sorry, I can't hear you either. I'm being threatened by a man in the ramble. Please call the cops immediately. I'm in the ramble. Chame os policiais rapidamente. Eu estou sendo ameaçada. Eu preciso explicar? Essa senhora estava no Central Park, Nova York, com seu cachorrinho, que aliás ela resgatou e adotou. Para adotar tem uma série de procedimentos, inclusive, para você fazer isso. Esse cachorro já vinha sofrendo maus-tratos, que inclusive ficou registrado isso no Instagram dela, que ela nem fazia a tosa do cachorro, ela fazia, desde quando ela pegou num abrigo. Da ASPCA, inclusive, que é uma entidade que eu ajudo. Sabe o que aconteceu? Você viu o desespero desse cachorro, a forma como ele cuida do cachorro. O senhor que estava passando pela rua, que é o senhor, se não me engano, Matt Cooper, ele estava passando pela rua, é isso mesmo, Matt Cooper não, é Melody Cooper. Ele estava passando pela rua, por ali no Central Park, e falou, por favor, senhor, a senhora pode colocar, por gentileza, a guia e a coleira no seu cachorro? Ela, você aí, homem afrodescendente, não chegue perto de mim. Eu vou chamar a polícia ali, por favor, chama a polícia. Chama a polícia, sim. Vou chamar a polícia. E ele, não chega perto de mim, a senhora. E aí ela montou toda essa cena. E o cara gravando. Porque eles, inclusive, essas pessoas que cuidam dos parques, que passeam pelos parques e tomam conta dos parques, eles até fazem esse tipo de registro, pra não ter nenhum tipo de problema, inclusive, de ser acusado de que fez alguma coisa errada. Só que essa daí rodou, essa mulher. Essa mulher, ela rodou de, olha, de... Da melhor maneira possível. Primeiro, racista, né? Segundo, maltrata os animais. Terceiro, ela foi, ela foi, essa mulher, ela foi identificada pela empresa da qual ela é contratada. Porque isso tomou uma repercussão absurda no país inteiro. E aí tem um detalhe. Foi demitida. Por ser racista. Chamou o cara... No telefone ela falava assim, estou sendo ameaçada por um afrodescendente. Eu não sei o que é pior de chamar de negro, de chamar de afrodescendente. Não sei qual que é pior. E aí qual que é a história? E aí qual que é a história? Gente, eu tenho que falar pra vocês. A gente tá em 2020. Não dá pra gente tolerar esse tipo de coisa. Não dá pra gente tolerar esse tipo de gente na nossa vida. E quando eu falo pra você, fale alguma coisa, faça alguma coisa, Não fique esperando uma mulher como essa que você viu aí Ter ranço de você e te denunciar porque você é imigrante. E não vem me dizer que imigrante não sofre nenhum tipo de preconceito e racismo nessa terra. É mentira! Eu já sofri! Tem que fazer alguma coisa. Tem que chamar a polícia. Tem que prender uma cidadã como essa. Branca. Branca. E que detalhe, maltratava o cachorro. Essa é a segunda parte da história. Essa é a segunda parte da história. O cachorrinho Foi devolvido Foi resgatado de novo na realidade Pela SPCA Porque é um absurdo Quando descobriram e viram a forma como Esse Animal tava sendo tratado É um bichinho de estimação que já tem problemas É um bichinho de estimação que já tinha problemas Agora, a forma como ela faz Olha isso Olha a forma É lamentável a gente ver esse tipo Não, tira Tira pra mim Tira Tá enforcando o cachorro Tá enforcando o cachorro Não tinha só que demitir Tinha que prender uma mulher como essa E parabéns pra esse senhor Que fez a coisa mais certa Não se intimidou Ela foi pra cima dele Não vem pra cima de mim não Não, mas você está apontando a câmera pra mim Eu desejo que você Você deseja nada, amiga Você tá errada Ai, difícil, viu Difícil Tô falando que é difícil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau